Mais perto que está Meu Deus de Ti Ainda que seja a dor Que reúna a Ti Sempre hei de suplicar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de Ti Andando triste aqui Na solidão Paz e descansa A mim Teus braços dão Nas trevas Mas vou sonhar Aleluia A Ti, Senhor Em Betel O alçará Padrão de amor Eu sempre hei de suplicar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de Ti E quando Cristo Cristo, enfim Me enfiesse Amar Nos céus Com ser afins Irem Demorar Então Eu me alegrarei Perto Perto De Ti Perto De Ti Meu Deus de Ti Aleluia 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 Bendito seja o nome do Senhor Amar O Glória a Deus Então me alegrarei Perto de Ti, meu Rei Perto de Ti, meu Rei Meu Deus, de Ti Quantos podem aplaudir ao Senhor bem forte? Solta a Teu glória a Deus, Teu aleluia Oh, glória a Deus Perto de Ti, meu Rei Perto de Ti